O seu curso é online, totalmente. Sim, o curso é online. Inclusive, você que está no primeiro link na descrição desse vídeo. Mas você formulou, tipo assim, vamos voltar um pouco, você pegou lá, você fez aquele lançamento, depois a visita, o lançamento não, desculpa, você postou no Instagram, depois daquela visita. E como que veio na sua cabeça de formular um curso, você teve algum suporte, alguém que te ajudou a formular as aulas, a vender, a estruturar a venda? Então, isso até é um lance bem interessante porque a visão é progressiva, você nunca enxerga daqui a 10 anos. Então você tem que se colocar para o coach mesmo, galera. Você precisa dar os primeiros passos e as coisas vão acontecendo. E ali, a primeira coisa que aconteceu foi o método de regência na prática. Porque eu pensei, vou pegar 31 exercícios inspirados em provérbios, 31 provérbios, né? Você lê um por dia e no mês você fecha o livro inteiro. Eu falei, vou pegar 31 exercícios de regência que o irmão da igreja consiga aplicar no máximo em 5 minutos. Se você for ver as aulas do método de regência na prática, tem 2 minutos cada um. É tipo, faça isso e pronto. Vamos para a próxima. Faça isso. Mas se a pessoa comprar o curso em fevereiro, já não funciona. É. Por isso que você trocou. Aí vai ter que pegar umas aulas a mais, né? E aí foi isso. Do método de regência na prática, teve um aluno e chegou e falou, cara, muito bom, mas eu quero fazer algo com acompanhamento. Pô, vamos fazer um curso então mais aprofundado. Aí vamos fazer uma maestria. Aí surgiu maestria da primeira turma. Você bola lá uma ideia de... Provavelmente muitos dos seus alunos, eles passaram... Exatamente. A galera foi migrando para se aprofundar mais. Aí foi maestria. Aí em um lançamento, uma das aulas eu marcava, fazia o estudo de cada hino, lá com o lápis e tal, mandava para os alunos. E em um lançamento eu mostrei isso. Em uma das aulas lá do lançamento a gente mostrou e tal. Aí colocaram o comentário. Nossa, seria muito interessante ter um inário completo, né? Com as anotações. Vamos fazer então. Aí surgiu o inário do maestro. Ah, que legal. As ideias vão pintando, né? Exatamente. Mas o acesso ao inário é para quem está no curso também. Então o inário é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Tem o inário do maestro, aí juntos tem uns bônus com técnica de regência. Tipo assim, o irmão acontece muito na congregação, né? O irmão está lá de boa, vai no GEM. Não é no GEM, que não é da... Grupo de estudos musicais. E de repente chega a ligação lá e fala, ó, oramos aqui, você vai ser o novo encarregado. E é o seguinte, semana que vem tem ensaio. O cara nunca regiu na minha vida. Me ligam em diversos, assim, desesperado. Pessoal, me ajuda, irmão. Não sei o que, não sai. Aconteceu isso comigo semana passada, de um aluno meu de violino que chegou para mim e falou exatamente isso. E aí eu já passei a bola para cá e falei, ó, conheço um cara que faz um trabalho disso aí com gente desesperada. Gente acerta a comissão. Tem que gerar um link para mim. É, Thiago 10. Mas sempre voltado para a regência dos hinos. Sim, nesse curso sim. Sabe por quê? Porque quem quer ter aula de regência sério, não vai procurar, ó. Porque eu ainda sou um maestro em ascensão, vamos dizer assim. Eu tenho uma história, cara. Eu queria até você... Eu tenho 33 anos, 3 anos estudando regência sério. Tudo bem que algumas viagens internacionais e tal. É isso que eu queria perguntar. Porque nós até o ano passado foi que nós... Sim, sim. Para você que você estava indo para a Alemanha e tal. E esse ano teve outra viagem. Exatamente. Fala um pouco desses cursos. Então, o ano passado eu comecei fazendo um curso no México. Ah, no México. Ah, foi com o Marcos. Exatamente. Que legal. Aí foi da hora demais. Nossa, que curso maravilhoso. Uma semana regente lá. E aí eu voltei e só conversando com Deus. Falei, nossa, que vida top. Viajar e reger. Eu quero isso. Eu quero isso para mim. E quando eu cheguei, eu brinco até quando eu conto. Que é igual criança, quando você pega um chocolate e se lambula. Aí você vai e pede mais para o pai. E aí eu pedi. E aí eu fui pesquisar na internet e tinha esse curso em Berlim. O maestro colimetres. Um baita do maestro. Falei, caramba. Isso aqui é muito grande. Mas eu vou mandar mesmo assim. Aí eu mandei. Depois, tipo, umas duas semanas, aí chegou o e-mail lá. Parabéns, você passou. Que legal. Mandou o currículo, tipo assim? É, você tem que mandar o currículo, o vídeo regendo, não sei o que. E eu tinha um vídeo da hora, bem feito lá, regendo o Beethoven lá no México. Um baita orquestrão. Aí eu passei. Aí na mesma hora o consciente falou, ah, então deixa quieto isso aí. Você acabou de vir do México. Tipo, eu não tinha a mínima condição de fazer uma viagem internacional, né? Seguida, assim. Só que aí entra aquele lado da fé e da visão progressiva. Você tem que tomar atitude e ir fazer as coisas. E aí eu falei, então tá bom. Então eu vou para a Alemanha. Comecei a conversar com os amigos, né? Tem um amigo, Vinícius Mendes, que está assistindo esse podcast. Eu espero que você esteja assistindo, Vinícius. E ele falou, não, cara, vamos te ajudar. A gente vai montar uma orquestra. Aí fizeram uma orquestra para mim, cara. Para eu reger um concerto. Absurdo. Pagando é difícil de você montar uma orquestra, cara? Pagando. Eu vou te pagar aqui um cachê. É difícil de achar músico. Os caras montaram uma orquestra gigantesca. E eu tenho certeza que o Vini fez isso só cobrando o favor dos outros. Eu conheço. Eu conheço. Eu falei, você estava me devendo isso? Você estava me devendo? Vai. Ali eu sei. E aí depois ele me cobrou. Eu sei que você está me devendo alguma coisa. Então, você foi para a Alemanha, né? E aí, poxa, aí eu vim da Alemanha e... Eu acho que eu não tinha mexido ainda com maestria antes disso. Aí eu vim da Alemanha e começou esse papo de também pegar essa parte da regência e ajudar na igreja. E aí as coisas começam a acontecer, né? Mas no princípio não era, é só para eu entender. Eu estou querendo estabelecer uma ordem cronológica. Não, não, não. Começo... Era só para... Era regência por causa da Camerata. Depois daquela visita na pandemia... Porque você virou maestro no projeto social lá e etc. Aí depois da pandemia... Então, a gente tem que entender o que é esse projeto lá. Essa Camerata é... É Camerata Jovem Santista. Camerata Jovem Santista. Ah, então é lá que você é regente hoje. Sim. Ah... É, e é exatamente isso que eu estou falando. Porque tem muita gente que, assim... É festival, tem um festival bravo. Eu montei um festival em Santos e eu não... Eu não regia, não estudava. A sério, regência. Entendeu? Então, quando montou... Você vai aprendendo na hora, né? Então, a orquestra veio mais ou menos na época que você foi para a Alemanha. A orquestra, não? Não, a Camerata. Não, a Camerata é desde 2016. A Camerata veio antes. Ah, que legal. Então, ele já regia quando ele resolveu a prevenção maestro. Criou a Camerata em 2016 e não leva a sério a regência. Em 2020... Mas ninguém leva a sério a regência. Essa é a menção que você ia contar isso. Fica entre lá. Não contem pra ninguém. Aí, em 2000, no meio da pandemia, teve aquela visita lá que eu contei pra vocês. E aí, eu simplesmente só coloquei todo o meu foco na regência. E era pra ser profissional, assim, né? Só voltado pra mim, né? Depois que eu volto da Alemanha, teve esse rolê do aluno que pediu aula de regência. Aí, eu comecei essa vertente também ajudando na igreja. Hoje, eu tenho esse curso online também. Só que eu também ajudo nas aulas técnicas. Então, não é uma coisa, né? Porque o pessoal me critica muito também. Fala, vai procurar um emprego. Você tá querendo ganhar dinheiro com o negócio da igreja, não sei o quê. Mas, essa é a minha profissão. Não tem problema nenhum. Se eu não ensinasse regência pra pessoa da igreja, eu ensino a regência pra qualquer pessoa. A regência é regência. E qualquer pessoa da igreja que quiser aprender, vai ter que contratar um professor. Porque ele é um professor da igreja. Exatamente. É que tem uns gênios que não compreendem isso, né? Enfim. E o curso na Alemanha foi bom? Pra caramba. Você aprendeu muito. Aprendeu, Regir? Você rege bem agora. Não, é sério. E depois o da França. Fala um pouco dos dois. Não, espera aí. Aprendeu? Vamos ver se aprendeu. Rege alguma coisa pra nós, vai. Põe no YouTube. Vai lá. Vai lá, vamos ver, vai. Isso aqui é um quaternário, gente. Um, dois, três. Que movimento. Só que tem um melhor. Quando você tiver perdido. Esse eu já vi muito mais fazer isso. Você viu o domingo? O movimento circular. O que é interessante é ele passa um tempão falando assim. Não, porque eu não levava regência a sério e tal. Ele era violinista, depois ele foi violista. Ele não levava regência a sério e tal. Aí, final de semana passada, a gente foi tocar, né? Quem que tava regendo? Ele. E aí, ele olha pra eu aqui essa e fala assim. Gente, olha pra mim. Não dá pra levar a sério. É. Não, mas... Beleza. Vamos, vamos. Não, ali eu tive que dar uma carteirada. E tava tendo alguns problemas. Brincadeiras à parte. Não, mas tem a ver também porque, igual... Eu sou novo, né? E assim, tem aquela figura do maestro, tipo, do cara já com cabelos brancos, uma barba e tal. E... O ancião maestro. E eu pareço ser muito novo, muito jovem, né? É, mas você tá dizendo que tá bom. Quem fala que eu sou 33 anos? Quem fala que eu tenho 33 anos? Rodou dentro do queijo, né? Tá inteiro. Case térmico. Então, é isso. Aí, às vezes, o pessoal... E falta costume, falta prática pros músicos também. Numa orquestra jovem, você tem que chamar atenção e falar, gente, tem que olhar pra mim. E naquele caso, ainda a gente tava com solista, né? Então, às vezes, as pessoas se confundem, né? Eu tenho que ouvir o solista, eu tenho que ver o maestro, né? E você vê que aí eu falei aquilo e quando eu regi aí... Aí o professor falou, agora saiu muito bem, né? Lógico. Tava todo mundo olhando pro maestro, né? É. Mas é isso.